E aí, galera! Bem-vindos a mais uma pré-estreia da Warner. E tá bem claro, né, que atrás de mim a gente tá aqui pra assistir o Onca. Sim, seremos as primeiras pessoas do Brasil a assistir esse filmão que tem apenas o elenco. Timothee Chalamet, Olivia Colman, o Hugh Grant. Tem muitas pessoas incríveis aqui. Adivinha só? É claro que eu conversei com esse elenco. A gente vai mostrar um trechinho pra vocês ficarem ainda mais animados. Mas vamos ver como que acontece uma pré-estreia? O que acontece num evento desses? Vamos ver quem veio, o que eles deixaram aqui pra gente se divertir, pra gente... Não sei. O que tem aqui pra gente viver ainda mais dentro do mundo do Onca? Vamos lá, vamos dar uma olhada. E pra quem tava perdido e não tava nem sabendo que o Onca vai ter um filme novo, eu te explico, fica tranquilo. Acredita que agora, nesse filme, ele tem vários diferenciais, tá? Pra começar, que a história do filme vai ser um prequel. Ou seja, aquele tipo de filme que a gente conhece é a história de origem do Onca antes dele ter uma fábrica de chocolates. E outro detalhe muito importante desse filme é que ele é dirigido pelo Paul King. Ele é muito conhecido por fazer filmes fofos, mas que também conseguem trazer muitos sentimentos bem complexos de ser um adulto como o Onca, esse empreendedor dono que vai virar o dono de uma fábrica de chocolates. E se vocês estão gostando dessa cobertura de evento, vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esquece também de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem algum vídeo de curiosidade, de cobertura de evento, enfim, vocês vão amar. Então, se inscreve aqui. Esse filme foi gravado lá na Inglaterra, em vários setos muito legais. E eu conversei um pouquinho sobre isso com o diretor, o Paul King. Como você faz esse processo e como você escolheu algo? Porque isso é tão louco para mim, para o behind-the-scenes. Right, well, it was a, it was a, we sort of, we set out to kind of make a companion piece to the 1971 movie, and that was all shot in Germany, so my first instinct was we would go to Germany or we would go to kind of a European location and try and capture some of that kind of storybook architecture, but we were shooting back in the long forgotten days of Covid where travel was, was not really so possible. And, and also we, we, we found what we wanted to do with the movie was make something that felt just a little bit more storybooky. And so we ended up building a huge kind of town square, but we, we, we also didn't want it all to feel like it's restricted to kind of one big set, even a set as big as ours. And we wanted to kind of suggest there are more corners and parts of the city that you don't see. And Oxford's one of the most beautiful medieval cities in Britain and, and I love this kind of academic sort of bookish world because, uh, Noodle, who's Willie's sidekick through the movie, that, that's her spirit and that's her natural home and, and the sense that he was sending her off to somewhere she was going to really feel at home was, was very emotional for me. What do you see on my shirt? Well, guys, you can see that I interviewed the Elenco using it and they commented a lot about it, right? Let's take a look at this moment. Hello, nice shirt. I like the t-shirt. Take a look, take a look, guys. I mean... Wow, did you make that? No, this is brand new. I just bought it in Comic-Con here in Brazil. At Comic-Con? Oh, wow. Sweatshirt. Yeah, wow, you have a good eye. Take a look. Wow, I haven't seen that. That looks amazing. Kayla, I have you in my t-shirt. Oh, wow! Oh, my gosh! That's so cute! That's so cute! And, as soon as the guys will enter here, but before they enter, I'll show you a little bit of the details of how this is a pre-show production, how this type of event happens here in São Paulo. Let's go! . Peraí, produção, fiquei sabendo que o Willy Wonka está por aqui? É isso? Pode mandar entrar, então, Willy Wonka! E aí? Estou vestida de Willy Wonka para o filme, vocês gostaram? Se apresenta para a galera, Pê. Willy Wonka, brincadeira. Felipe Pilegi, prazer, estou muito feliz de estar aqui. Está maravilhoso, dá uma voltinha para a gente ver o look. Está pronto para voar no Mundo Mágico. O que você está esperando do filme? É o filme do meu ano, eu esperei esse filme a minha vida inteira, porque eu amo esse universo, amo o Timothy, espero me emocionar, chorar, rir, estar emocionado com tudo que esse filme vai apresentar, porque não tem como decepcionar. Dos outros filmes que já foram feitos, o dos anos 70 e o dos anos 2000, qual foi o seu favorito? Ai, o dos anos 2000 tem meu coração, mas o mais antigo tem Pure Imagination, que é uma música que toca meu coração em todos os sentidos. E eu acho que a gente vai curtir ela no filme, né? Vai, vai. Eu vou chorar. E aí, gostaram de ver um pouquinho como é um evento de pré-estreia? Ainda bem, porque semana que vem eu volto aqui no canal com mais eventos assim, mais cobertura, mais curiosidades, que agora vocês já entenderam, né? Ganhei um chocolate, ganhei a minha pipoca, e bora assistir o ontem. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo para você. E aí, gostou do vídeo? 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 E aí, gostou do vídeo?